. 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 Ok pessoal, estamos aqui já a meter o capim em cima dos canteiros onde foram semeados o Kudau. Este aqui é o capim para ele crescer bem porque também ele mesmo já foi, já tem este regime aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui como cortamos o capim, estamos tirando o capim para ele pôr em cima do canteiro. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Este é o regime do Kudau. O ritual do Kudau é este aqui, tapar para sempre ficar úmido e para as batatas também não se arrastarem. Porque quando fica com a terra muito seca e quente, então as batatas arrastam, abrem e assim perdemos com tudo. Por isso temos que tapar para ele cumprir dois processos, não arrastar a batata e ficar sempre úmido. Nós temos, não temos que ainda não Поэтому. Senhor, tolhes o paciência. Não tenho que fazer uma batata credibilidade. Nós temos, be飯 na porta de mer O que é isso? Ok, pessoal, Maria também já está vindo agora da cidade, ela está saindo ver o tomate que deixou lá na cidade, como é que andou, como é que não andou. Ok, quem chama goiã? Ok, Maria está saindo catome, onde deixei o tomate da vez passada, fui ver como é que é, mas graças a Deus o tomate acabou, só que elas venderam a um preço barato por causa do tomate, foi muito verde e também tinha muito que apodreceu, por isso deram a um preço barato. Ok, agora sim vamos ver quanto é que é. Ok, aqui temos esse dinheiro, é o dinheiro do tomate, aqui tem 4, 5, 6, 7, 8, 9 mil. Ok, Maria também comprou, aqui temos outro cidente, também não tinha muito em casa, já consegui comprar. Ok. Então, vamos lá. Tchau. Ok, pessoal. Beija. 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 Beija lá. Moi. Tamzi. Ok. Agora são 18 horas. Ok, boa noite. Obrigada. Ok. Já chegamos em casa. E aqui a Maria tem um pouco de couve. Ok. Obrigada. Ok. Aqui está a urga. E também ela veio buscar um pouco de couve para fazer dentro em casa. Ok. Agora sim. Está bem. A Maria também vai dar na mamadoia. A mamãe já cochilou. Ok. Agora sim. Eu vou levar essa couve na casa da mamadoia. Olha a conta. Aqui. 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 Quero jantar. Quero jantar. Quero jantar. Ah. E a hora de jantar, que hora? É para ver. Depois eu meto a mensagem aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Tem uma pinta uma pinta um pouco de couve. Vamos lá. O papai vai preparar. A mamãe quando vem contra a panela já está saída. A mamãe já está saída. A mamãe a cama está saída. A mamãe está saída. A mamãe está saída. É só a hora ir sair. Ok, temos um pouco de cove aqui também que a Maria trouxe para a mamãe do Iá preparar, porque a mamãe do Iá prepara muito bem, então a mamãe do Iá amanhã vai preparar essa cove, vai fazer muito bem, e amanhã de tarde quando a Maria chegar da labra, eu vou vir já para buscar minha parte, não é mamãe do Iá? Muito bem, ela não vai negar, mas ela está na bagena que está aqui, minha dona, ela não pode preparar assim, para trazer o que? A ginguba, vamos cavar de novo da terra, tem que trazer, dois copos de ginguba, dois quilos de dentenho, e aí, sim, para me preparar, e agora está que está chovendo, posso vir com uma barra? Olha, mas é muito cedo, foi aí, com toda a lenda, está aí, para a Maria se sumir, não é muito comprido com você, está bem mamãe do Iá, está bem, agora sim, está mais lugar, é para a minha saboteinha, não, essa é uma oferta da mamãe do Iá, essa é uma oferta para a mamãe do Iá, para você também comer, não, só para a mamãe, essa é só para a mamãe, mas se você sentir o cheiro da cuia, está vivendo aí do lado da minha cozinha, a mamãe vai encostar, é ela vai vir caluar, vai vir chatar, ela vai vir a já com Deus, mas a mulher não é nem aí, é mole o síbание, ele vai comer a unha escrito, Aqui também temos essa cove para o vizinho dar com sorteio. Ok, ok. Um gone, um gone, um gone. Come on, come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Ok. Tinho, come on. Ele, ele. Ele, ele. Come on. Come on, aqui tem o cove. Se não come o cove, come a rocha branca. Come on. Aqui tem o cove. Come on. Ok. Muito obrigado. Toda a gente vai passar a cozinhar. Você sai dentro tudo. Chico chico de puxado. Muito obrigado. Ok. Acabou o gajo. Não é na ilha? O gajo dela acabou, você dá toda a ilha. Oi. 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 Ok. Agora sim, já desmamos de dar a cozinhar no nosso vizinho e também os familiares aqui. Porque nós vivemos juntos e todos os dias quando estamos aqui sempre estamos juntos. Quando nós acordamos, bom dia daí. Aquele também bom dia daí. Ok. Agora sim vamos fazer o nosso jantar de casa. E então... E aí. E aí. E aí. E aí. A gente vai atender e o Tony está com dor de cabeça, ele está a repousar um pouco. Branca bem? Páscoa de que? Pancamento? A Maria já começou a fazer jantar. Ok, agora a Maria já começou a fazer jantar. Aqui está o cinto de cuba de milho. Maria meteu cuba de milho aqui nesta água, estou a mexer, para despejar na panela. Porque esta é a panela do fundo que está no fundo. Aqui temos a água. Ok, agora aqui vamos despejar. Ok, aqui Maria já despejou. Vamos dar um pouco. E este é o fundo de milho. Geralmente é o fundo de milho. Primeiro tem que meter água na panela, água limpa. E meter a panela no fogo. Deixar a água ficar um pouco morna. Depois de ficar morna, só que você vai virar. Vai meter a fuda mais numa outra panela como esta, com água fria. E aí vai virar. Depois de virar, só que você vai despejar aqui. E aqui ele vai começar a aprontar os fogos. Quando ele aprontar, só que vamos bater. Ele não é tipo o fundo de bombou. E ao fundo de bombou, é só meter água de fogo. Só para deixar a panela, só que metemos a fuda. Isto é diferente. Por isso que sempre, primeiro Maria faz o auxílio. Depois aqui bate. Vou previsitar aqui. Aqui ele vai ficar pesado lentamente. Quando ele ficar um pouco pesado, é porque já está a iniciar a ficar um pouco pronto. Ok, agora sim. A panela de fonte de milho já está feita. Já está pronta. Aqui temos a fuda. Ok. Assim ainda pede mais um pouco de fuda, mas já não é muita. Agora vamos pra cor. Um pai. Talebe em casa. Um pai, um pai. Tem uma chantageirada? Você é um pai? REGAR! É todos bons sencinhos. Ok, agora vamos sentar mais um pouquinho. Fui! Fui! Só para estar no telefone. Agora aqui, porque aqui está o fãs de milho, ele já está feito. A fuba pode meter no lugar. Porque ainda sobrou um pouco de fuba, também essa ninho já vai levar no lugar. Aqui também a fuba que sobrou. E essa ninho vai despejar no lugar, vamos tirar um pouco. Ok, agora sim. Ok, aqui estamos a panela dela, minglé, kakiabo e cachua. Ok, agora sim, vamos tirar já a panela do fosso. Ok! Fui bem! Vamos despejar na tigela, né? Ok, aqui está o nosso fosso de milho, ele já está bem feito e bonito. Agora vamos deixar friar um pouco, porque está muito quente para comer. Quem quer friar um pouco? E aí, quem quer friar um pouco? Quem quer friar um pouco? Para nós comer? Quem comer? Sim, para comer. Fala na câmera, fala! Fala, na câmera. Eu queria. Fala então, ali. Ali! Aqui na câmera! Fala, Afunso! tem que enfriar um bocado depois para nós comer ok pessoal aqui já chegou a hora de jantar e as crianças estão comer e também como Maria já serviu ok aqui temos o prato da Maria e tá aí porque as crianças estão a jantar então por hoje é tudo ok pessoal por hoje é tudo temos aqui nosso jantar já tá feito então amanhã aguardem mais que vamos nos encontrar então por hoje é tudo aqui é que plegam demais aqui na missão